E aí, meu povo do canal Diz Alonline, gente! Hoje eu vou finalizar meu cabelo com vocês, gente, isso mesmo. Eu vou finalizar meu cabelo hoje com um gel ativador de cacho de sangue e mamãe, Dona Cris. É o gel abacate, gente, gel ativador de cacho de abacate. Ele é maravilhoso para definir o cabelo. Ele é da definição intensa e nutrição, porque ele tem abacate e também ele é vegano, gente, perfeito. Então, vem comigo para você ver um cabelo 4C super definido. É isso, bebê. Vem comigo. Então, vamos lá, gente. Eu já estava com o cabelo lavado, finalizado. Finalizado não. Eu já estava com o cabelo lavado e condicionado, tá, queridas? E eu venho dividindo meu cabelo em quatro partes. Eu prefiro, assim, dividir em quatro partes. Comenta aí em quantas partes você divide o seu cabelo, porque a gente, às vezes, acha que é assim que todo mundo divide, né? Mas tem gente que divide uma vez, três, quatro, cinco, seis. Aí eu divido em quatro partes e deixo a parte de trás livre, tá? Eu sempre começo da parte de trás para frente. Aí eu venho desembaraçando o cabelo com essa escova raquete da ponta para a raiz, tá, gente? Nunca puxe da raiz para a ponta, porque pode quebrar o seu cabelo e vai dar ruim, tá? Eu faço esse zerozinho na mão com o gel para ele, para saber a quantidade certinha de usar em todo o cabelo. Porque, às vezes, de um lado a gente aplica mais, do outro lado a gente aplica mais e vai dar ruim. Aí eu venho me enluvando. Eu peguei mais um pouquinho de produto. Estava toda feliz porque eu estava amando já o resultado, né, do cabelo. E olha, venho me enluvando e ele vai ficando assim, ó, gente, bem definidinho. Aí é só você fazer essa fitagem de novo no cabelo todo, esse mesmo processo. Se o seu cabelo estiver molhado, se ele estiver molhado, é legal você aplicar o gel. Mas se ele estiver seco, gente, dá uma umedecida no cabelo para ajudar o gel a fixar e a pegar no cabelo também. Porque se você aplicar com o gel muito com o cabelo molhado, com o cabelo seco, né, na verdade, ele não vai dar muito, não vai fazer o efeito que ele tem que dar, entendeu, gente? Tem que estar cabelo úmido. Então eu fiz esse processo no cabelo todo, na frente. Eu sempre dou um detalhe a mais, faço mais fitagem. Mas olha como é que ficou bonito. Ai, gente, eu estou apaixonada por esse gel ativador de cacho da linha da Xongani. Maravilhosa, linha SS. Maravilhosa. Aí eu finalizei o cabelo todo e venho sacudindo por um lado e para o outro. E deixo do lado que eu gosto, tá, gente? E ele já está como definidinho. E eu espero ele secar naturalmente. Ou então venho com o secador no médio e deixo ele bem bonitinho, ó. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado dele. Mas é bom você deixar ele secar natural por um tempo. E depois você vir com o secador, tá, gente? Olha o resultado do cabelo, gente. Ele fica muito definido. Ó. O cabelo fica muito, muito, muito definidinho. E eu não passei nenhum creme, nenhum creme de pentear. Só finalizei com o gel ativador de cacho. De abacate. E para o autocuidado da Xongani e da Wendella, dona Cris, maravilhosa. E lembrando, gente, esse gel ativador de cacho, ele serve para cabelo 2A, B e C, 3A, B e C e 4A, B e C. E também uma coisa, ele é vegano. Vegano. Foi ótimo. Vegano. Ele é vegano. E é perfeito para você deixar o seu cabelo mais definido. Você pode fazer penteado com ele. É maravilhoso para você fazer tudo no seu cabelo. Mas eu, ó, estou aqui com o meu crespo perfeito. Olha, gente, a definição ficou um pouco chocada. Claro que eu ia testar, né? De primeira, porque lançamento do Salon Line, a gente quer fazer o quê? Testar. Então, aqui, ó, está o resultado para vocês desse cabelo maravilhoso. E eu já estou com o segundo day after para vocês, né? Porque eu já fiz a finalização e já mostrei para vocês depois, ó. O cabelo fica lindíssimo. E não fica ressecado, tá, gente? Não fica com aspecto ressecado, não fica com falsa caspa, nem nada. O cabelo fica muito, muito, muito brilhoso, ó. Olha, ele virou o cabelo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você já usou esse gel ativador de cacho. Se você não usou ainda, comenta aqui se quer usar bastante. E também não esqueça de se inscrever no canal do Salon Line. Tá bom, bebê? Um beijo e até o próximo vídeo. Salon Line!